Mais uma vez, cara, você foi peça fundamental aqui nesse pito do Flaresta, cara. Você que é um grande goleiro, você sabe da nossa admiração. É um dos lindos da equipe, não só no futsal, como no campo também. É uma felicidade, né, cara? O cara ser tricampeão, cara. E mais, contra a grande equipe que a gente enfrentou, que é o Atlantis, que é uma seleção, cara. É uma equipe qualificada, diferenciada, de Atlantis diferenciado. Isso só mostra o potencial que tem um grupo do Flaresta tricampeão da Copacabana da Cidade do Futebol, né, Silvio? Primeiramente, quero agradecer a Deus por ele ter iluminado o nosso grupo. Muitos não acreditavam na gente. Graças a Deus a gente foi campeão. A gente mostrou porque a gente chegamos à final. Faltam palavras pra mim falar, mas eu muito agradeço por ter sido campeão. E a partir do momento que Cirilo saiu da partida, eu... Jamei a responsabilidade por ele também. O grupo da gente tá de parabéns. Beleza, sim. Na realidade, nesse título, a gente tem muito... Até agradecer a Cirilo, né, que é o... Como diz a história... Ô, Fabinho, traga aí! O cara que realmente faz diferença, né, mas... É só mostra a força que tem aqui no Flaresta. A gente perdeu um atleta da qualidade de Cirilo. E conseguir manter o mesmo nível contra uma grande equipe que foi o Atlantis. E sair campeão, cara, isso é gratificante, é sim. E pode ter certeza. Como eu falei lá no vestiário, tenho muito orgulho de ter o Flaresta na minha vida. Tenho muito orgulho de ter vocês defendendo a minha camisa. Isso é que me dá força pra superar a dificuldade que é manter o futebol amador. Não é fácil. A gente busca motivação nessas horas para manter esse grande trabalho que a gente vem mantendo frente à equipe do Flaresta Esporte Clube, Flaresta. É sim. Volto a dizer, a gente confia no grupo que a gente tem. A gente não foi buscar ninguém lá fora pra recompor o grupo. A gente confia no grupo que tem. Cirilo se machucou. Teve um pra substituir ele. E mantemos o mesmo ritmo. Graças a Deus a gente foi campeão.